Meu nome é Francisco Batista de Jesus, tenho 58 anos, sou membro da Igreja de Cristo desde os 15 anos, sou casado, hoje eu tenho cinco filhos, desses cinco filhos, dois são biológicos e os outros são filhos do coração. Em 2008, quando foi construído o Abrigo de Laquistão, sabendo que em 2009 chegaram as primeiras 15 crianças, e eu sou diretor do Abrigo, tendo como presidente o Maurício Presbítero lá do centro. Atualmente, eu como diretor do Abrigo, tenho todas as guardas de todas as crianças que chegaram aqui, para que eu possa responder junto à vara do Infante Juiz pela vida de cada criança, principalmente com relação aos bebês, que vem muito doente, corre o risco de elas virem a falecer e você tem que responder também por essas crianças que chegaram aqui. A nossa faixa etária é de 0 a 6 anos e 11 meses. Nesses últimos sete anos de Abrigo, já se passaram 180 crianças aqui, entre bebês e crianças maiores. Grande parte dos bebês foram para outras famílias e grande parte dos maiores conseguiram voltar para suas famílias de origem, ou extensa, seria avó, tia, coisa assim. E temos crianças daqui que já foram adotadas, o pessoal da Itália, o pessoal da França, já saíram daqui para adoção internacional. Esse é um trabalho da Igreja de Cristo, desde 2009, quando começou a receber umas 15 crianças, com a parceria com os irmãos da do Abrigo, lá que estão no TNC, que tem nos abençoado e ajudado para manter esse trabalho vivo nesses anos todos. Atualmente, a do Abrigo tem 45 crianças e cada casa com 15 crianças. Hoje temos uma casa Gênesis, temos a casa Emanuel, casa Osana. Estamos em construção da quarta casa, que é a casa Euxadai, para 15 crianças de 0 a 6 anos e 11 meses. A primeira coisa que nós vamos falar é sempre orar a Deus. A oração é a base de toda a nossa vida aqui no Abrigo. A oração é para que Deus mande pais, que serão futuros pais das crianças que vão para a família, comprometidos com a palavra dEle, para criar essa criança no temor do Senhor. Em seguida, temos várias maneiras de você ajudar o Olá Cristão. Desde ser voluntário para fazer um trabalho, ajudar as cuidadoras, cuidar dos bebês, cuidar das crianças maiores. Desde ser voluntário em ajudar a pintar um muro. Desde ser voluntário em ensinar essas crianças para casa. Essa é outra maneira que não é financeira, mas que tem um grande valor para a instituição. Financeiramente, você pode doar para o Abrigo de várias maneiras. Atualmente, aqui em Belo Horizonte, nós temos uma parceria com a Copasa. Onde você pode doar, nós pedimos a partir de R$10,00 na sua conta de água. Esse valor, no mês seguinte, é repassado para o Abrigo. E todo mês, a Copasa presta a conta de tudo que recebe. Fora isso, você pode doar da vida de carnês. Esse carnezinho pode ser enviado pelo correio, por e-mail, para a sua residência. Ele vai sem valor estipulado. Vai em branco. O valor, você que vai definir. Você pode doar R$10,00, R$15,00. Esse carnezinho, ele tem um prazo de validade para você pagar. Você pode pagar dentro de 90 dias para pagar. Se você esqueceu, você tem 90 dias para pagar esse carnezinho. Esse dinheiro também é acreditado na nossa conta, na Caixa Econômica Federal. Todos os meses. E vem o relatório da Caixa fornecendo isso aí. Fora isso, você tem Ns. Jeitos de ajudar. Você pode doar para o Abrigo, material de limpeza. Você pode doar leite nã para os bebês. Você pode doar falda descartável, lenço umedecido. Material de higiene pessoal. Quando você vai no supermercado fazer a compra da sua casa, Você compra oito papel higiene. Compre nove. Um você doa para o abrigo. Então você tem Ns situação. Ah, você vai comprar cinco quilos de sabão em pó. Compre seis. Esse você separa para o abrigo. Doações, qual é a maior necessidade? Hoje a maior necessidade sempre será a material de limpeza de higiene pessoal. E principalmente o leite para o bebê. Que é o leite nã. Que hoje atualmente é uma lata de 800 ramas. Você vai comprar na parte de R$50,00 uma lata. E cada bebê consome cinco latas de leite nã por mês. Se nós temos 15 bebês aqui na faixa etária até um ano, Nós gastaríamos pelo menos 75 latas de leite nã por mês. Então quando você tem todas as crianças no abrigo, O custo para manter só o do leite já é altíssimo. Então é uma maneira de você ajudar. Doando uma lata de leite todo mês. Que vai ser usada principalmente com nossos bebês. Você que talvez na igreja é pediatra. Puxa vida. Se você doar meia hora do seu dia para vir no abrigo olhar uma criança, Evitaríamos muitos problemas de mandar a criança para o hospital. Você que é dentista na igreja, você pode vir olhar os dentes das crianças. Evitaria tantos transtornos. Então hoje o trabalho é enorme. Você tem muita situação que você pode se doar. Tanto financeiramente como o seu tempo para manter o abrigo funcionando com essas 45 crianças, que é o que nós estamos vivendo nesses anos todos. A palavra de Deus nos ensina que a igreja verdadeira e pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. A palavra de Deus nos ensina, mas ela não diz ali que é apenas para os irmãos da igreja. Aquilo está aberto a todos nós. Aquilo está aberto para você praticar o verdadeiro evangelho de Jesus. Ajudando os necessitados. Eu não digo que as nossas crianças são órfãos, porque elas têm pais. Mas tem pais que por algum motivo deixaram de exercer a função de pai e fez com que essas crianças viessem para uma unidade de acolhimento, um abrigo, convivendo com essas crianças. Você pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Hoje o abrigo, lá que estão, você pode apadrinhar uma criança a partir de 4 anos. Você pode levar ela para a sua casa na sexta-feira e voltar no domingo. Ela pode conviver com você e levá-la para o parque, dê uma educação fora. Para quando ela sair daqui, ela conhecer, saber o que é uma família realmente de verdade. Então você pode apadrinhar uma criança levando. Você pode apadrinhar uma criança ajudando ela no estudo. Motivos para fazê-lo é simples. Praticando a palavra de Deus, ensinando as pessoas o que é realmente ser um verdadeiro cristão. No sentido de mostrar para as pessoas, através das atitudes, as pessoas vão ver em você. Que você é diferente. E quando elas perguntam por que você é diferente, você vai falar porque é por Jesus. Porque é por Jesus que eu ajudo. Como que as congregações da Igreja de Cristo podem colaborar em visitas? As visitas são... nós estipulamos que as visitas aqui são terça, quinta e sábado. Terça-feira sempre na terça e quinta, na parte da tarde. Aos sábados as visitas são de manhã e de tarde. Todas as visitas são agendadas. A igreja poderá fazer vários trabalhos junto ao abrigo. Elas podem separar uma vez no mês, no sábado. Vim aqui brincar com as crianças. Comemorar o aniversário das crianças. Pode programar a semana das crianças aqui no abrigo. A Igreja de Cristo pode ajudar num cultinho aqui aos domingos. O abrigo está aberto para a congregação que queira vir aos domingos, às 15 horas, aqui, até às 16. Vim fazer um cultinho com as crianças. Mostrar Jesus para essas crianças. A instituição está aberta. Vocês poderão entrar no site do abrigo. Conhecer um pouco do trabalho. Nos ligar. Quando quiser visitar, entre em contato. Manda um e-mail para nós. Está tudo no site. Aí você vem e marca e vem conhecer pessoalmente o que é uma unidade de acolhimento. Onde você tem 45 crianças e dessas 45, 15 são bebês. É um trabalho difícil? Sim. Mas vitorioso. Porque essas crianças pertencem a Jesus. Ele cuida de todas elas. Todos os dias. Deus nos ajude. Que Deus te abençoe verdadeiramente. Praticar o verdadeiro evangelho. Que é cuidar um dos outros. Não só em abrigos, mas principalmente aqueles que estão ao seu redor. Na sua caminhada para o céu. Porque a única coisa que nós vamos levar são as boas obras. O resto vai ficar aqui. Verdade. Amém.